Vídeo de hoje com mais um Novidades de Farmácia. Nesse vídeo eu compartilho com vocês aquilo que eu encontro de novidade e compro e trago pra testar e conferir junto com vocês o que tem aparecido por aí. Vamos começar aqui com um produto concorrente da B.ol. Não sei se é lançamento, mas de fato foi a primeira vez que eu vi versão reparador labial da B.ol. A embalagem dele é mini bisnaguinha. Vem esse biquinho característico da maioria dos labiais atuais, né? Várias marcas já tem esse tipo de embalagem. E ele custou R$18,90, produtinho com 7,5 ml de produto. Valor padrão ou mais barato, se não me engano, da versão B.pantol. Segundo a marca, diz que contém dexpanthenol e vitamina E. Que cria uma camada protetora nos lábios que hidrata, nutre e evita seu ressecamento. A cera de abelha também presente na composição possui uma ação emoliente, suavizante e lubrificante. Ah, então é interessante esse componente da abelha, eu não sabia. É um creme branquinho, vou aplicar logo, que inclusive tô sentindo meu lábio meio ressecado. Tô bebendo pouca água e eu sou meio viciada em produtos pros lábios. Eu tenho uma infinidade aqui e sempre tô querendo testar um novo. Ó, achei a textura um pouquinho mais leve que a versão B.ol. Desliza super fácil nos lábios, não deixa esbranquiçado. A sensação hidratante é imediata, ele é menos encorpado que B.ol. Vou deixar agindo aqui nos lábios e aí conforme o tempinho for passando, eu vou descrevendo pra vocês a sensação. Próxima novidade é capilar. Vou testar pela primeira vez os produtinhos da Health & Shoulder Kit com shampoo e condicionador detox da raiz. Tá super em alta produto detox. Inclusive tinha várias opções, mas eu escolhi o detox da raiz. Como eu tenho cabelo misto, um pouco mais oleoso na raiz, mais seco nas pontas, fiquei curiosa com esse e resolvi comprar. R$ 23,74. Shampoo e condicionador. Vem esse shampoo aqui de 200ml. O shampoo diz que limpa e protege a raiz. Vou cheirar aqui pra ver. Uma fragrância bem refrescante. O shampoo parece ser meio perolado, meio cremoso. Tem um tom esverdeado. É um shampoo anti-caspa, assim como a proposta principal da marca. Possui fórmula Dermasense com pH balanceado. Elimina até 100% da caspa. Cuida do seu couro cabeludo e deixa seu cabelo lindo. Eu não tenho caspa, mas isso não me impede de utilizar, né? Eu quero ver como que ele vai se comportar nos fios. E também tem um condicionador que diz que ajuda a hidratar da raiz até as pontas. Tem nessa embalagem aqui de Bidinagona. 170ml de produto. Sua fórmula é exclusiva com pH equilibrado. Cuida e hidrata do cabelo da raiz até as pontas sem a sensação de oleosidade. Conta com aroma fresco e extrato de menta. O creme já é branquinho, mega encorpado. Ups! Melhoroso. Tem esse fundo de menta de fato. Mas o fundo também adocicado é diferente da fragrância do shampoo. Eu vou testar e depois compartilho com vocês. Também encontrei na Pachico. Não posso ver uma esponjinha facial que eu já quero testar. E daí que eu encontrei essa esponja de limpeza facial da Rica. Que lembra bastante as corporais. Diz que proporciona uma pele mais limpa e saudável. É indicada para a remoção de cremes e máscaras faciais. Material lavável. E possui suporte para os dedos. Também pode ser utilizada para aplicação de sabonete líquidos faciais. Ao mesmo tempo, ela esfolia a pele. O que torna a limpeza ainda mais profunda e eficaz. 10,44. Achei o preço ok. Ela tem uma fofuríssima maciez. É desse tamanho. Para vocês terem ideia. Perto da minha mão. Que não é pequena, né? Mas pelo que eu entendi. Deixa eu ver se é isso. Ache seus dedos no suporte e umideça a esponja com água. Ah, isso mesmo. Para enfiar os dedos aqui. Lavar o rosto assim. Nossa, achei interessante. E ela é meio macia. Gostei. Mais uma opção. Já já vou testar com vocês. Gente, não é alívio muito agradável nos lábios. Esse tempo que eu estou aqui. Eu estava sentindo ele mais ressecado. Hum. Bem bacana, né? Essa é minha garrafa de água, tá gente? Estava precisando beber. Bebo assim para controlar e saber a quantidade que eu estou bebendo. Porque eu preciso beber isso aqui ou um pouco mais. A gente fica em casa nesse tempo de quarentena, não faz exercício, o corpo não pede água. E se der mole, você se acomoda e acaba não bebendo o suficiente e necessário o organismo, né? Eu sinceramente não estou bebendo nem um terço do que eu bebia. Estou deixando a garrafona aqui do meu lado para eu controlar e ver se eu estou atingindo ali a meta. Se eu estou bebendo o que eu preciso. Vamos ao próximo. Esse daqui eu tinha visto foto no Instagram e fiquei doidinha com a apresentação da embalagem. Lançamento de bambu da Pantene. Comprei logo o shampoo e condicionador. Achei linda essa apresentação aqui verdinha com dourado. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho visto muitos lançamentos capilares e eu estou comprando tudo. Esses dias eu comprei a versão detox da Palmolive. Fazia muito tempo que eu não usava nada do Palmolive. Esse produto especificamente foi indicação de uma seguidora. Muitas meninas pediram resenha. Eu vou trazer aqui para vocês. Vou usar tudo para testar. Vamos lá, voltando. Esse veio com uma promessa que muito nos atrai. Diz que nutre e cresce. Quando eu lê nutre e cresce, cresce os fios, né? Diz que contém óleo de rícino, cafeína, 0% de sulfatos, parabenos e óleos minerais. No shampoo vem informando que ajuda o cabelo a crescer mais forte e ajuda a reduzir a queda capilar. Já no condicionador, hidratação poderosa para um cabelo comprido e mais forte. Aqui atrás vem mais detalhes. Diz que contém extrato de bambu, além do óleo de rícino e cafeína. Essa linha tem o poder das provitaminas e promove o crescimento de cabelos 100% fortes e saudáveis. Enquanto ajuda a reduzir a queda capilar. Chama atenção. E vamos ao preço. Shampoo Pantene Bambu, 200ml, R$10,44. Já o condicionador de 150ml, R$17,09. Aí eu já achei bem salgado. E acredito que com certeza isso se deva à questão da embalagem. Os produtos nesse tipo de embalagem normalmente são mais caros. Uma fragrância bem gostosa. Até característica de Pantene. Shampoo transparente. Usei uma versão que eu acabei com ela. Inclusive eu adorei. Mas se eu não me engano não era a versão micelar. Que tinha esse tipo de shampoo que lembra até shampoo anti-resíduo. Dei a apertada aqui e pulou o creme. Cheiro também característico. E agora o que eu tô vendo aqui? Tá escrito na embalagem do shampoo grátis 25ml. Olha, estão vendo aqui no topo? Grátis. Mas enfim, vou testar e compartilho com vocês o que eu for anotando de resultado e atuação. Faz um bocado de tempo que eu não faço resenha de produtos capilares. Caso vocês gostem ou queiram que eu volte com esse tipo de conteúdo. Já comenta aqui no canal pra eu saber. E qual desses vocês querem primeiro? Pra fechar, que tô com um lançamento que me chamou muita atenção. E eu fiquei doida quando eu vi. Que foi a máscara facial preenchedora da linha Revitalift Hialurônico L'Oreal. Só de ter essa chamada já nos atrai atenção de forma absurda. Mais uma marca que traz pro seu portfólio versão de máscara facial em tecido de uso único. Essa em específico da linha Revitalift Hialurônico. Muita promessa pra um negócio que você vai usar uma vez só e num tempo de 15 minutos. Duas seguidoras já tinham me mandado foto desse produto pedindo pra testar. E eu não tinha encontrado até então. Fiquei até surpresa quando eu vi, lembrei dela. Falei, é o momento, eu vou testar. Já adianto o valor dela, foi R$18. É salgado pra ser uso único? Sim, é salgado. Mas se for analisar pelo mercado, pela marca, pelas promessas, tá padrão. Preenche e suaviza a pele instantaneamente. Eles sabem mexer com a nossa mente. Mantenha a hidratação por 24 horas. É uma máscara em tecido, ultra fina. Excelente aderência na pele para melhores resultados. Enriquecido com ácido hialurônico puro. Muitos produtos que contêm ácido hialurônico usam essa chamada aqui com ácido hialurônico puro. Sabemos que deve ter uma porcentagem pequena, porém suficiente pra pelo menos proporcionar uma hidratação. Já falamos aqui em vários vídeos sobre ácido hialurônico. Muitos de vocês provavelmente já até sabem sobre. Mas é algo que é produzido pelo nosso organismo. Que com o tempo a produção é diminuída. Assim como muitas coisas que o nosso organismo produz, vai cansando, né? Vários dermocosméticos estão inserindo nos seus produtos. Porque sim, com uso contínuo, ajuda na hidratação. Dando essa leve aparência de firmeza e preenchimento. Mas enfim, voltando à máscara. Tecnologia de máscara em tecido ultrafina. Máscara de algodão japonês, ultrafina com 0,3 milímetros. Excelente aderência à pele, atingindo até as menores linhas de expressão. Sensação refrescante e intensa para um efeito relaxante. Inclusive diz aqui que foi fabricado na China. E agora eu vou testar esses produtos faciais, que eu tenho certeza que vocês não estão curiosas assim como eu. Não vou esperar para o próximo vídeo. Eu vou testar agora. Vou começar limpando o rosto. E eu já vou testar a esponjinha da Rica. Vou umedecer aqui. Acho que é para colocar primeiro os dedos. Ela não aumenta de tamanho. Mesmo tamanho, mesma coisa. Só fica úmida. Vou botar um pouco desse sabonete facial. Bem pouquinho, porque ele rende horrores. Pele super limpinha. Realmente dá a sensação de estar esfoliando ao mesmo tempo. Não sentir machucar a pele. Conforme vai espalhando, o sabonete vai entrando aqui para dentro. Acumulando aqui dentro. Então acho que da próxima vez é melhor eu concentrar no rosto e espalhar. Até para não perder tanto sabonete. Ó, limpinha. Pronto para a próxima. Sinceramente, até pelo valor, gostei. Super confortável. Prática. Você sente ele espalhando e esfoliando. Potencializa, de certa forma, a limpeza facial. Assim como a grande maioria das esponjinhas. Gostei. Agora com a pele limpa, vamos à máscara facial. Estou muito curiosa. Pela primeira vez, é uma das máscaras que não tem tanto cheiro de... Não tem tanta fragrância. É um cheiro meio químico. É um cheiro meio químico. Não sei se dá para vocês verem. A textura parece um gelzinho. É um líquido transparente. Não é cremoso. Desdobre e aplique a máscara embebida em serum hidratante sobre a pele limpa. Com o filme protetor virado para a parte de fora. Ó, a textura realmente é bem fininha. E agora, qual é o filme protetor? Ah não, aqui está como azul o filme protetor. Uma sensação bem geladinha na pele. A máscara é tão fininha que é até difícil de tirar o azul. Ó, remova o filme protetor e ajuste a máscara na pele. São praticamente duas máscaras. Bem, fica aqui os 15 minutos. Eu acho que é a máscara mais fininha que eu já testei até hoje. Vem com bastante produto, inclusive dá até pena de desperdiçar. Fica uma quantidade significativa de serum aqui dentro. É transparente, é tipo um gel. Não vou conseguir desperdiçar. Vai entrar aqui no pescoço. Vou pegar esse produto, vou até puxar um pouquinho aqui para o olheiro. Vou deixar aqui os 15 minutos e já retorno com o resultado. De volta, depois dos 15 minutos, um pouquinho mais. A sensação inicial que eu tive foi de geladinho. Agora eu estou com a sensação de frescor. Máscara não é desconfortável, realmente fixa muito bem na pele. E agora eu vou tirar. Ó, até ao toque a pele fica muito gelada. E a marca dá duas opções. Ou você massagear o produto na pele até absorver. Ou remova com o disco de algodão. Acredito que ela dê essa opção para remover, porque realmente vem muito produto. É tanto produto que você sente que você vai massagear aqui por um bom tempo e a pele não vai absorver. Vou fazer o seguinte. Eu vou massagear um pouco. Vou ver se absorve. Caso não absorva, vou tirar o excesso com o algodão. Optei por ficar com o produto na pele. Já tem praticamente 30 minutos. E a minha pele está assim. Ela fica como se fosse uma textura de um filme. Ó, dá para ver o quanto está brilhando. O quanto produto está aqui por fora. Então, diferente de algumas opções de máscaras faciais, esse sérum em si não é absorvido pela pele. Por mais que você massageie, não dá para ficar com ele assim na pele. Eu vou passar o algodão. Tirar o excesso. Bem diferente. Olha o brilho que está. O que vocês acharam? Deixa eu rir aqui para ver o bigote chinês. Não tem como tirar, né? Bem, eu não espero nenhum milagre dessas bonitezas que lançam. Mas, obviamente, que a gente espera um resultado diante do preço, da proposta. Um pouquinho de surpresa, confesso. Não estou vendo nada de extraordinário. Mas, estou vendo um resultado diferente do que eu já tinha testado de outras máscaras. Veja quanto a textura, componente. Sensorial, principalmente. Eu posso dizer que é surreal a sensação dos dedos. Sensação de pele muito lisa. Digamos, até fina. As linhas das digitais estão super aveludadas. Estão super lisinhas. Quanto a suaves da pele, sim, consigo perceber quanto a isso. A pele está assim como o sensorial nas pontas dos dedos. Muito lisinha. Muito aveludada. O único incômodo é que você sente o produto na pele. E, certamente, quem tem pele muito oleosa e utiliza essa máscara antes de sair no dia quente, acredito que sentirá um incômodo se fizer como eu fiz. Que foi deixar o produto na pele e depois tirar o excesso. Eu estou suando. Estou com calor. Estou passando a mão aqui. Estou sentindo ele aqui. Muita hidratação e muito viço. Muita sensação de pele realmente lisa. Preenchida, como eu disse, é muito profundo, né? É demais. Mas, sim, acredito que beneficie de alguma forma. Principalmente quanto a esse pre-make, no espadeio, para você dar uma revitalizada hidratada na pele. Confesso que eu não esperava nenhum terço desse resultado. Achei bem diferente a textura, a atuação. Me contei aí o que vocês acharam. Deixa aqui o seu comentário, sua opinião, que é sempre muito importante. Se você já encontrou essa máscara por aí, já deixa aqui nos comentários a sua experiência, que eu estou super curiosa e acredito que a grande maioria das meninas também queiram saber qual foi dessa máscara em cada tipo de pele. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui seu like para eu saber e sempre trazer cada vez mais para vocês. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.